O que eu faço O que fiz, o que vou fazer Hoje o seu retrato Só me mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for Meu amor Para onde você for Quando o sol se for A luz e te encarar Você pra mim Passa o tempo todo Tudo passa, passa a solução Sempre saio a noite A noite sempre deixa a sensação Quando o sol se for Meu amor Para onde você for Quando o sol se for A luz e te encarar Você pra mim Quando o sol se for Meu amor Para onde você for Quando o sol se for A luz e te encarar Você pra mim E eu fico a te esperar Abro os olhos Mas não posso ver Não me canso de tentar Eu não quero entender Eu não quero saber Eu não quero saber E eu fico a te errada Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Quando o céu se for, meu amor, onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Quando o céu se for, meu amor, onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Quando o céu se for, meu amor, onde você for Quando o céu se for, a luz indicará você pra mim Agora o céu se for, meu amor, onde você for Amém.